Música de introdução Oi gente, aqui é a My Feelings e no vídeo de hoje eu vou gravar essa maquiagem que é do Kylo Ren Eu acho que é assim que pronuncia E que é o novo vilão do Star Wars, do filme novo, o set que vai lançar em dezembro desse ano E na verdade ele não usa uma maquiagem, ele usa uma máscara Eu tentei deixar o mais próximo possível e eu espero que vocês gostem Pera aí que eu vou abrir o olho porque é bem difícil falar com o olho desse jeito Eu tô me sentindo estranho Oi Então eu tentei me aproximar o máximo possível do que é a máscara do personagem E eu espero que eu tenha conseguido representar É isso, se vocês gostaram não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal Tem as minhas redes sociais que vocês podem seguir e acompanhar os meus trabalhos E se vocês gostaram, continuem assistindo Um beijo e até o próximo Começo passando o clown prata em todo o rosto Em seguida, selo a maquiagem com o pó translúcido, porque o clown é oleoso Primeiro eu faço o formato do visor da máscara e depois preencho de preto Faço as marcações do desenho e recorte da parte de baixo Pinto o pescoço de preto para escondê-lo A máscara é bem curvada, então escureço bem lateral, para o centro ficar bem em destaque Escureço também a parte central, mas de forma que ainda esteja mais clara que a parte lateral E então faço todos os desenhos mais profundos da parte superior Que são muitos detalhes E aí 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 Sombreio também a parte lateral de cima para dar o ar curvado Entre um recorte e outro, faço algumas sombras para deixar um ar mais realista Completo o formato do, entre aspas, queixo da máscara E nessa parte de baixo dela também tem alguns recortes, então também faço o desenho deles Esses tracinhos do nariz é a saída de ar que o personagem respira Agora, esconder as orelhas para elas não aparecerem Escureço um pouco mais essa parte e coloco um pouco mais de preto nas partes com mais luz De boca e nariz, para tentar neutralizar o máximo possível E é isso, ficou assim e eu espero que vocês gostem Um beijo E aí 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 Obrigado.